Eu te dei o saque, ele que tá barulhinho Toma, toma, toma safadinha Toma, toma safadinha Toma, 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 Vai, 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 vai o Deus aqui, ele que tá barulhado Toma, toma, toma safazinha Toma, toma, toma safazinha 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 Pelotas, 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 Pelotas Ovo da velha, meu Deus aqui Felipe, Felipe, tá barulhado Felipe, Felipe, tá barulhado